Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Então a minha voz ainda tá voltando, que eu tava bem rouca, totalmente sem voz eu fiquei. E agora tá voltando, então já tá suficiente e boa pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês. Oi, meu amor, tão amoroso, tão carinhoso, bebê, né? Então pessoal, nós já nos mudamos, já estamos no nosso novo apartamento. Eu ainda não gravei o tour aqui porque a gente ainda tá organizando, sabe? Ainda não tá tudo no lugar certinho como eu quero que esteja pra fazer o vídeo, o tour aqui no apartamento. Então por isso que eu ainda não gravei. E durante essa semana aconteceram muitas coisas que eu vou explicar agora pra vocês. Quando a gente tava se mudando, vocês lembram que o Benjamin tava doente, né? Tem o vídeo da mudança, eu vou deixar o card aqui, que o Benjamin tava doente ali, ele tava começando a ficar doente. Nós nos mudamos naquele fim de semana, né? Sexta, sábado e domingo, carregando as coisas, porque praticamente foi só eu e ele. O Johnny foi o único que ajudou na mudança, mas fora isso, foi tudo nós dois. Então, é o terceiro andar, foi bem complicado trazer tudo pra cá. Não foi nada fácil. Quando ele começou a melhorar, uns cinco dias depois, lá por quarta-feira, eu comecei a ficar doente. Quando ele começou a melhorar, eu comecei a ficar doente. E daí, eu peguei a mesma coisa que ele. Então eu fiquei totalmente sem voz e não conseguia gravar vídeo aqui pra vocês. Ainda tô mal, gente. Então, tá uma época muito difícil aqui. É primavera e tá cheio de pólen no ar. Então, é aquela mistura de alergia, vírus, tudo junto. Quando eu comecei a melhorar, o Teodoro ficou doente. E, primeiramente, a gente achava que ele tinha pego a mesma coisa que nós, né? Levamos ele pro hospital pra eles olharem, né? Mesmo assim, porque ele tava com febre. Ele tava com 38, chegou a 39 de febre. Então, a gente levou ele pro hospital. E, chegando lá, eles falaram que era um vírus normal, que ia passar. E era pra dar aqueles remédios, xarope natural pra tosse, que não era pra dar medicação. Olha, gente, onde estamos? A gente tá no hospital, o Teodoro passou a noite com febre. E ele acordou com uma tosse seca, com dificuldade de respirar, e a gente trouxe ele pra cá. Mas tá tudo bem, né, filho? Agora vamos fazer um teste de gripe nele, né? Influenza. Tô cansado. Tadinho. É, tá assistindo o vídeo ali, ó. Ele tá tentando tirar isso do dedo. Né, safado? Não pode. Tô me dando tchau. Olha que acabou o vídeo dele, sempre dá tchau pra cada música que ter tido. E é lindo. Gente, intuição de mãe não falha, porque quando eu tava lá com ele, veio na minha cabeça, assim, a primeira vez que a gente foi no hospital, né? Isso é crupe. Veio na minha cabeça isso, eu falei, isso é crupe. E, tipo, eu nunca tive crupe, nunca vi ninguém com crupe, e nem sabia o que era isso direito. Mas veio na minha cabeça que era crupe, e eu fui pesquisar, e realmente os sintomas eram praticamente os mesmos que ele tava tendo. E aí o Benjamin ligou pra emergência do hospital, e o Fabio perguntou, ele falou, ah, gente, não tá adiantando, né? Ele continua sem conseguir respirar direito. O que que eu faço? Eu passei tão mal de ver o meu filho daquele jeito, que eu quase desmaiei. Ficou tudo preto, eu só me joguei no sofá, assim, com ele no colo, e quase desmaiei. Não sei se subiu minha pressão, se desceu minha pressão, mas alguma coisa aconteceu. Mas agora ele tá bem melhor, bem melhor, vocês podem ver que ele já tá respirando super bem. Então, na noite de sábado pra domingo, ele tava ainda com mais dificuldade de respirar, e era duas da manhã, mais ou menos. E eu não, gente, eu não dormi por 48 horas só cuidando ele, né, porque ver o filho doente é a pior coisa do mundo. E eu tava com medo que acontecesse alguma coisa, porque ele não conseguia respirar, e eu tava toda hora controlando a febre, ele, tipo, de 5 em 5 minutos, tava colocando o termômetro, ver se tava baixando ou não a febre dele. E era mais ou menos duas da manhã, eu falei pro Benjamin que eu não ia ficar com o meu filho doente em casa, e daí o Benjamin falou, é, mas eles não vão fazer nada lá, porque eles já não fizeram da outra vez. E, gente, hospital aqui é complicado, médico aqui é complicado, eles só dão remédio em último caso, e o Teodoro tava, já tava mal, né, sexta pra sábado, que eu levei ele, porque ele tava com dificuldade de respirar, e não receitaram remédio nenhum, ficaram mandando a gente dar xarope, e não fizeram nebulização, não fizeram nada. Então, sábado pra domingo, duas da manhã, eu falei, não, eu vou levar ele, e se não fizerem nada, eu vou quebrar tudo naquele hospital. A gente chegou lá, e já viram, né, que ele tava com muita rurquidão e dificuldade de respirar, e daí era médica residente, daí foi falar com a médica supervisora, e diagnosticaram que ele tava com crupe, né, e daí falaram que iam dar um corticoide pra ele, e deram um remédio que faz efeito por três dias, 72 horas, então, deram esse remédio, e só que esse remédio só começaria a fazer efeito umas quatro horas depois que ele tomasse. Então, eles fizeram nebulização com adrenalina e oxigênio, enquanto não fazia efeito o remédio, né, então eles fizeram uma dose de... fizeram uma vez a nebulização, e a rurquidão não tinha passado ainda, ele tava do mesmo jeito, daí fizeram mais uma vez. Mas ele só melhorou um pouquinho quando começou a fazer efeito o medicamento depois de quatro horas, então nós ficamos seis horas no hospital. Então, depois de tudo isso que a gente passou lá no hospital, que o remédio começou a fazer efeito, eles nos deram alta. Se não tivesse feito efeito, eles iam ter que... Como é que é a palavra? Eles iam ter que internar o Teodoro, internar pra testar outros medicamentos e ver o que que ia fazer efeito, né. Mas, graças a Deus, aquele remédio funcionou e eles nos deram alta e nós viemos pra casa e passamos o dia inteiro com o vaporizador ligado e fazendo coisas pra ajudar ele, né, a ficar melhor, porque tinha que deixar ele só, tipo, bem erguidinho, assim, se ele deitasse já ficava difícil de respirar. Então, até agora ele tá dormindo meio sentado, pobrezinho. Eu tava dando notícias lá no Instagram, então, se você ainda não me segue e quer nos acompanhar mais de perto, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Quem é mãe e pai sabe, né, que a pior coisa do mundo é ver nossos filhos doentes. Sério, é horrível, horrível. Principalmente quando a criança não consegue respirar, gente. Eu entrei em desespero, mas, graças a Deus, tudo melhorou, ele tá bem. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram, se você tem vontade de nos acompanhar um pouquinho mais de perto e ter notícias mais atualizadas. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau? Bye, bye! Manda beijo. Ai, olha. Lindo! Então, o Benjamin tava voltando pra casa e um cara bateu nele. Viu essa parte? Tá bem feio. E até aqui... Tudo... Né, amor? Tá triste. Fazer o quê? Um almoço de carro, cara. Olha eu ali. Mas o seguro vai consertar, né? O seguro dele. O seguro do cara que te abateu, não o nosso. E o Totôzinho tá aqui. Ai, que linda essa pinhinha. Que dia, hein? Que dia, hein? Que dia. Que dia.